Boa tarde a todos. Meu nome é Grace, sou psicóloga. Atualmente, eu trabalho na área técnica de saúde mental da Secretaria Estadual de Saúde do governo do estado de Mato Grosso. Então, o tema da nossa webaula de hoje é atenção psicossocial à infância e adolescência. Primeiramente, acredito que para a gente falar de criança e de adolescência, nós precisamos nos reportar um pouquinho a história de como a criança e o adolescente foram sendo vistos e compreendidos na nossa sociedade ocidental. E aí, acredito que a gente precisa retomar um pouquinho a questão de lá no século passado, no século XX, saber um pouquinho como que a criança era vista pela sociedade. Então, se a gente pensar que a criança e o adolescente nem sempre eles foram vistos como a gente vê hoje. Talvez um pouco, voltando um pouquinho ao slide anterior, que a gente vê algumas fotos mais atualizadas de crianças que, de uma certa forma, estão representadas por personagens que são adultos. Então, hoje, talvez a gente ainda tenha um olhar para a infância, uma cobrança dessa infância, no sentido de respostas talvez um pouco adultas para uma infância. Mas, se a gente voltar um pouco à questão do século XX, a gente vai ver que, nesse século, a criança não era vista como talvez hoje nós estejamos vendo e nos estejamos cobrando dessas crianças, na verdade, que sejam adultos. Na realidade, a criança, nessa época do século XX, não era vista como uma criança de direitos e de deveres e de desejos e de subjetividades relativas à infância, mas ela era vista como um indivíduo que ainda não era civilizado e que talvez precisasse ser civilizado a partir do sentido de se tornar um sujeito bom o suficiente para ser um adulto o suficiente para dar conta de uma sociedade que iria exigir uma produtividade, já que a gente está falando de um século, onde o modelo econômico, a forma econômica que imperava era de um capitalismo. Então, dentro desse contexto econômico capitalista, a criança é vista e olhada como um indivíduo que precisava se tornar bom o suficiente para dar conta daquele contexto social. Então, ele precisava se tornar civilizado, já que ele não era civilizado. E aí, a partir desse contexto, a gente percebe uma mudança de cuidado da infância, que até então era da família, sendo delegado a uma outra instância agora, que seria o Estado, representado por algumas instâncias ligadas à justiça, a assistência, a educação, que iriam, a partir desse cuidado em civilizar, construir instituições e instituir lugares onde esse civilizar fosse possível. E aí a gente vê, principalmente, essas instituições representadas pelas escolas e por instituições no sentido de cuidado com caráter muito asilar, ou em forma de internato, por exemplo, no caso das escolas. Então, a gente vê que o Estado, à medida que ele se apropria desse cuidado, que até então era da família, e ele pega essas crianças, ele vai direcionar ela para instituições que vão tentar dar conta de produzir ou construir indivíduos, de uma certa forma, bons socialmente. Aí a gente tem as escolas que vêm com um caráter disciplinar, de padronizar esses indivíduos para que eles consigam estar adequados e se encontrem dentro do que a gente possa considerar de normalidade. E aí a gente vê instituições, escolas, num formato muito característico e muito presente de internatos, onde essa criança era retirada desse contexto social dessa família para ser inserida em um contexto onde iria ensiná-la, ensiná-la a ser um bom indivíduo. Isso dentro do que eles consideravam de crianças que estavam dentro dos padrões de normalidade. Mas existiam aquelas também que não eram consideradas normais ou deficientes. Aí a gente vê as instituições com caráter também de internamento, mas de uma característica muito mais asilar, onde elas eram mantidas nessas instituições até elas, de alguma forma, se tornarem adaptadas para que se pudessem retornar ao contexto social. E aí quando a gente fala em instituições para crianças ditas não normais ou deficientes, a gente não fala só do deficiente mental, mas a gente fala também daqueles deficientes que eram considerados sociais. Ou seja, tudo que não era considerado normal dentro de um padrão social e moral eram encaminhados para essas instituições asilares. E aí não bastava só ter as instituições, se precisavam criar estratégias que pudessem, de alguma forma, manter uma padronização, um controle. E aí nós vemos o surgimento de determinados instrumentos que a medicina, de alguma forma, mais precisamente a psiquiatria infantil, propiciou que viessem neste campo de cuidado, entre aspas, como um instrumento que na realidade veio muito mais para padronizar e manter um controle. Um controle corporal, um controle comportamental, um controle de subjetividades, e que vinha com um discurso, inclusive, pautado na questão de uma tutela mesmo. E aí, com relação, por exemplo, às escolas, a gente vê o surgimento dos testes psicométricos, das escalas de normalidade, dos testes de QI, e aí a gente vê essas normatizações, essas padronizações, que vêm como uma forma de se manter um controle daquilo que é considerado normal e daquilo que é considerado anormal. Dentro da questão do que era considerado anormal, a gente vê a utilização e o uso das medicações psicotrópicas, que vão surgir como uma forma de controle daquele comportamento considerado inadequado, daquele indivíduo onde a sua subjetividade ou o seu psíquico, de alguma forma, estava descompassado, descontrolado. Então, a gente vê que, tanto nas instituições ditas para as crianças normais, como para as instituições referentes ao que era considerado anormal, a gente vê formas de controle que vêm pautado por uma instância da saúde, no caso da medicina. E aí a gente percebe que a forma de cuidar da criança ou de olhar para a criança nesse século, ele não está pautado num tratamento, mas sim numa forma de se padronizar e se controlar e de construir indivíduos civilizados para que pudessem, de alguma forma, suprir uma sociedade que precisava de uma mão de obra qualificada, boa o suficiente para manter esse modelo e essa sociedade econômica capitalista desse século. Então, à medida que nós percebemos, passando para o próximo slide, à medida que nós percebemos esse rompimento desse cuidado que anteriormente era dado à família, que era da família, e que à medida que ele passa a ser do Estado, o que isso representa? Representa que, nesse momento, a família é considerada incapaz de cuidar dessa criança e desse jovem, desse adolescente. Ela é incapaz de civilizar esse indivíduo que não é civilizado. E aí a gente coloca um papel de culpa nessa família. A família, ela tem uma relação de culpada dentro dessa construção de cuidado à infância e à adolescência, digamos assim. E aí quando a gente pensa e faz uma análise, inclusive, já que nós estamos falando em saúde mental, a gente pode fazer um paralelo com a questão do próprio surgimento da psiquiatria, com o Pinel, quando ele fala que a doença mental, o transtorno mental, ele vem de um contexto social e que é preciso retirar o indivíduo desse contexto social para que, de alguma forma, ele se cure e possa, um dia, retornar à sociedade. E aí o que se faz? Retira o indivíduo desse cuidado que antes era da família para direcionar esse indivíduo para instituições. Instituições também de caráter asilar, onde esse indivíduo não tinha contato familiar, ele não podia receber visitas, ele não podia sair da instituição. Eram locais extremamente isolados, onde não existia um contexto de vida social ao redor. Então, quando a gente faz uma leitura um pouco mais crítica, a gente pode pensar que, de alguma forma, a compreensão do cuidado da criança no século XX, ele está muito parecido com esse cuidado do louco lá na época do Pinel, quando se coloca também uma culpa nesse social e nessa família de um adoecimento. E aí o que se faz? Se exclui esse indivíduo, institucionaliza ele como uma forma de cuidado. Enfim, só um paralelo para que a gente possa pensar um pouco do quanto que a criança e o adolescente, a infância, ela também tem esse lugar de exclusão, enquanto compreensão de que são indivíduos. De alguma forma, não foram olhados a partir da sua subjetividade, da sua própria demanda. Enfim, mas é só um parênteses. E aí a gente tem, nesse momento, então, um rompimento. A família, então, ela sai desse lugar de cuidado e o Estado assume esse lugar. E aí o lugar que ela assume é um lugar de culpa, no sentido de que ela é incapaz de civilizar esse indivíduo. E aí ela se afasta. Aí avançando para o século seguinte, vamos colocar aí o século XXI, a gente vai ter um outro momento histórico no nosso contexto. Aí voltando um pouquinho para a questão do Brasil, a gente contextualizando, inclusive, o processo, o momento político do país, a gente consegue compreender quais são as bases do surgimento da saúde mental infanto-juvenil e o porquê do seu atraso no sentido dela ser discutida dentro de uma agenda das políticas públicas em saúde mental. infantil e infanto-juvenil. A infância, ela vem, a saúde mental infantil-juvenil, ela vem muito tardiamente, mas ela vem dentro de um contexto econômico e político que vai, inclusive, respaldar para que ela possa se adentrar na política nacional, em saúde mental. Então, no final da década de 80, a gente tem um contexto político extremamente irrelevante quando a gente fala da Constituição, onde o país está passando por um momento de redemocratização, saindo de uma ditadura militar para um processo de redemocratização do país e concomitantemente a criação do SUS, que vai dar as bases, uma das bases para que a gente possa falar depois em reforma psiquiátrica e posteriormente em saúde mental infantil-juvenil. Então, quando ela vai falar do acesso integral, da universalidade, do atendimento igualitário, ela vai colocar a infância aí também. Porém, a infância ainda não está na criação do SUS, demarcada enquanto uma política própria, uma política demarcada para a infância em saúde mental. E aí, no final da década de 90, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também é extremamente relevante e vai ser um dos pilares que vai se sustentar a política em saúde mental e infantil-juvenil. Não só na época de sua criação, mas hoje. Até porque, se a gente for pensar, isso é século XXI. Então, a saúde mental da criança e do adolescente, ela é muito recente. Nós ainda estamos construindo essa política. e o ECA, ele vai ser um pilar de sustentação concomitantemente com a reforma psiquiátrica e todas as diretrizes que vão nortear como que vai ser esse cuidado em saúde mental. E por que o ECA é importante? Porque, a partir do ECA, a gente tem um reconhecimento da criança e do adolescente como sujeito de direitos e deveres também. não só de direitos, mas de deveres, porque isso é importante ficar demarcado, porque a gente tem visto um movimento nas mídias sociais do ECA enquanto um instrumento, um estatuto que garante só direitos. Mas, na realidade, não. Ele também fala em deveres dessa demanda. E outro ponto importante com relação ao ECA é que o ECA ele vai devolver esse cuidado à família que foi retirado no século anterior. O ECA ele vem para falar olha, a família deve cuidar da infância e da adolescência. Ela tem que estar junto, ela deve cuidar. Esse é um dever dela também. Então, ele devolve esse lugar para a família que é extremamente importante, já que se a gente for pensar, inclusive, na questão do olhar para a infância, o quanto que olhar para a infância é olhar para necessidades que essa criança e esse adolescente têm e que inclui um cuidado social e um cuidado familiar presente. e aí depois saindo dessa questão desses pilares dos direitos humanos, aí a gente entra na questão dos pilares da saúde mental com a lei 10.216 de 2001 que vai garantir os direitos e a proteção das pessoas com sofrimento psíquico e redimensionar a forma de assistência em saúde mental. A lei 10.216 e a criação dos serviços especializados, no caso o CAPSI, em 2002 com a lei 3.366. Quando a reforma, esse redimensionamento da saúde mental vai incluir uma especificidade que é a questão da infância a partir da criação dos CAPSI em 2002. Então, a gente vai perceber que a saúde mental da criança e do adolescente é ancorada por pilares, pilares tanto políticos de legitimidade de direitos humanos como dessa legitimidade de uma nova forma de cuidar em saúde mental. São esses dois grandes pilares. Então, quando a gente vai falar de saúde mental e infantil juvenil, a gente tem que pensar que a gente vai estar norteada por esses pilares. E aqui eu coloquei algumas questões que são tão importantes e que eu acredito que possam ser relevantes a gente pensar. São algumas questões que estão no ECA e que perpassam junto com a questão da saúde mental, porque todos esses elementos, seja a garantia dos direitos, seja a inclusão, o cuidado de liberdade e a proteção, eles vão estar ancorados pela intersetorialidade, que é uma garantia que esse novo redimensionamento do cuidado em saúde mental tenta garantir. Então, quando a gente fala em proteção, em que sentido que é a proteção? Eu só vou conseguir proteger o indivíduo no sentido de que ele vai ter necessidades específicas dentro de questões da sua própria subjetividade que só vão ser protegidas e garantidas, e aí entra a questão da proteção e da garantia de direitos, à medida que eu promover ações intersetoriais, e que só podem ser pensadas e discutidas a partir de uma ótica não só da saúde, mas de várias instâncias de cuidado. Quando eu falo cuidado em liberdade, de cuidar da liberdade no sentido de que a liberdade vai ter que ser uma premissa ética fundamental que vai me ancorar e vai me ancorar nas minhas ações terapêuticas e na minha prática de cuidado à infância. O cuidado não pode ser pautado em ações que não permitem o ir e o vir desse indivíduo. Quando a gente está falando em sofrimento mental, a gente está falando já num lugar de aprisionamento do próprio adoecimento. O adoecer é uma forma de aprisionamento. E se a gente propõe um cuidado que restringe essa liberdade de ir e vir, a gente está proporcionando muito mais sofrimento para esse indivíduo. Inclusive colocando ele num lugar onde ele pode estar sendo punido, inclusive por ele estar dentro de um padrão que não é da normalidade. E aí a gente vai para um lugar que está lá atrás como a gente tinha visto no século XX. Um lugar onde eu não quero cuidar, mas que eu quero controlar, que eu quero civilizar, onde eu quero readaptar esse indivíduo ao que a sociedade espera dele. Então, a gente não pode causar mais aprisionamentos do que ele já tem dentro do próprio adoecimento, que já é um aprisionamento muito difícil e muito complicado. Inclusão. O que é inclusão? Inclusão é só garantir que a criança tenha direito a estar inserida numa escola, inclusão escolar, não, incluída em projetos sociais, enfim, não. Quando a gente fala em inclusão, a gente também vai trabalhar a questão da intersetorialidade. A inclusão vai vir à medida que eu consigo entender quais são essas demandas individuais de cada indivíduo e, a partir daí, eu vou permitir que essa criança ou esse jovem possa estar dentro de contextos sociais que são pertinentes à sua necessidade e a necessidade que vai vir ao encontro de uma escuta sensível do técnico que está lá atendendo aquela criança e aquele adolescente em algum serviço de saúde mental. Então, quando eu falo em inclusão, eu falo também sobre o aspecto da intersetorialidade. Vamos para o próximo. Aqui, eu acho que é só uma forma de reforçar o que eu já falei anteriormente. Eu acho que a intersetorialidade, ela deve ser a marca distintiva e estruturante da organização da rede de cuidados. Então, pensar intersetorialmente é pensar cuidado em infância e juventude. Não podemos pensar de um cuidado em saúde mental infantil-juvenil se não pensarmos em intersetorialidade. A saúde, ela não faz nada sozinha, a educação, ela não faz nada sozinha, a assistência social, ela não faz nada sozinha. A gente tem que pensar em uma rede que se articule e que se de alguma forma proponha ações conjuntas que vão ao encontro dessas necessidades individuais de cada usuário. porque à medida que a gente consegue articular e construir realmente essa intersetorialidade, a gente consegue superar um lugar que até então que a gente viu lá no século passado de desassistência, onde não se cuidava, se adequava, se adaptava. Isso não é assistir ao outro, pelo contrário, isso é desassistir, porque eu vou ao encontro de uma satisfação de um outro lugar, que não é do indivíduo, mas de um contexto social que demanda determinados padrões. então, quando a gente faz isso, desculpa, passei a bate a mão, quando a gente faz isso, a gente avança, a gente passa para um lugar de desassistência para um lugar de assistência, e aí a gente consegue realmente construir modelos de cuidado em saúde mental e infantil juvenil que vão ser pautados e que vão dar conta das reais necessidades dos nossos usuários. Passando para o próximo. Então, a criança, ela sempre, ela só pode ser cuidada através da intersetorialidade, isso sempre, pensando que toda a rede, independente da instância que essa rede for, seja justiça, seja educação, seja saúde, seja terceiro setor, seja qual for essa instância, todas essas instâncias, elas devem ter como referência a criança e que essa criança seja a mesma criança para todos, ou seja, todos têm que falar sobre uma infância que realmente vá ao encontro dessas necessidades, dessa demanda que é tão específica, que é a criança e o adolescente. Então, assim, agora para tentar explicar de uma forma mais, talvez, concreta e mais clara um pouco desses conceitos e dessas reflexões que a gente veio fazendo aqui, eu vou falar um pouquinho de um caso específico que foi atendido no CAPS que eu atuei e que eu acho que pode trazer um pouco para a reflexão essas questões desse cuidado em saúde mental. eu vou ilustrar de uma forma bem objetiva, não vou me adentrar em alguns detalhes, mas assim, contando um pouquinho um caso desse adolescente, ele foi um adolescente de 15 anos que chegou ao CAPS infantil acompanhado da mãe e ele veio encaminhado primeiramente à escola, encaminhou ele para uma psicóloga e a psicóloga encaminhou ele para o serviço de saúde mental, no caso, o CAPS. E aí quando ele chegou no serviço ele chega de uma forma bem intensa com um sofrimento extremamente intenso e aí a mãe traz ele também traz de alguma forma esses comprometimentos que ele vinha trazendo até eram de uns seis meses antes de chegar ao CAPS ele chega com pouca com muita dificuldade de aproximação muito calado e aí ele vinha apresentando alguns comportamentos há uns seis meses antes que estavam saindo um pouco do que a mãe considerava como o normal dele né então ele vinha trazendo um isolamento muito maior em casa ficava no quarto por longos períodos com a luz apagada não dormia à noite nesse período que ele não dormia permanecia escrevendo por muito tempo sempre foi um garoto tímido mais retraído porém apresentava uma timidez e um retraimento muito maior do que o normal dele na escola ele ficava dando voltas ao redor da quadra por longos períodos não tinha amigos e a escola resolveu encaminhar ele para a psicóloga porque eles descobriram que ele estava tramando de construir uma bomba e colocar essa bomba na escola e aí por conta desse contexto todo a escola resolveu encaminhar ele para uma psicóloga e a psicóloga encaminhou ao CAPS infantil e quando ele chegou como que o que foi feito o que foi feito primeiramente a técnica tentou de alguma forma se vincular a ele a se aproximar dele independente de independente de todos esses sintomas sintomas graves que a mãe trazia e relatava apesar apesar da dificuldade de aproximação da dificuldade de verbalização ele permitiu essa vinculação essa proximidade da técnica e quando ele permite essa proximidade da técnica a técnica escuta isso como uma abertura que ele deu para ela se aproximar do que era dele e não do sintoma e ele começa a trazer questões extremamente importantes no sentido de que ele fala que ali naquele serviço foi o primeiro lugar que ele conseguiu encontrar pessoas que não perguntaram a ele porque que ele rodava em volta da quadra e aí quando ele quando ele coloca isso ele começa a trazer outras questões questões do sintoma e questões que são relativas a sua própria subjetividade o que faz isso e o que isso faz nos pensar enquanto prática que à medida que eu tento construir uma prática sensível a o que o indivíduo tem de mais particular de mais subjetivo eu consigo eu consigo me precaver contra um cuidado extremamente medicamentoso que alguns autores falam se precaver contra a medicalização o que o que o que o que o que que é importante a gente pensar que antes de pensar no remédio a gente tem que pensar em indivíduos que antes de pensar em sintomas a gente tem que pensar em indivíduos a gente tem que pensar no que o indivíduo está trazendo diante daquele quadro diante daquele sofrimento diante daquele desajustamento diante daquele rompimento daquele descompasso né já que a gente está falando em saúde mental é a gente não pode pensar que medicar é a principal estratégia de cuidado ela é necessária mas ela não é a principal ela vem dentro de um conjunto que vai vir só à medida que eu consigo ser sensível às particularidades de cada um né porque a partir desse singular que eu consigo saber para onde que eu vou construir uma rede de cuidados ele precisa ir para o médico agora essa mãe precisa ir para uma escuta com assistente social com a psicóloga com e aí eu vou direcionando a partir de uma sensibilidade que eu tenho que ter para essa subjetividade do outro né e à medida que eu eu consigo ter essa sensibilidade para escutar o outro eu não institucionalizo o sofrimento mental eu não coloco ele em caixinhas eu não me relaciono com o outro a partir de um SID a partir de um protocolo institucional de cuidado que muitas vezes nós nos vemos fazendo dentro de uma prática ele chegou ele é acolhido ele vai ter um PTS ele vai para a oficina ele vai vir tantas vezes da semana no CACI ele vai a mãe vai passar agora pela assistente social depois ele vai para nutricionista enfim eu institucionalizo a dor do outro quando eu não tenho essa sensibilidade para a escuta e aí continuando o caso para que eu consiga trazer mais um pouco mais reflexões acerca dessa questão da saúde mental infantil juvenil durante os atendimentos ele não ele não conseguia a maioria dos atendimentos não eram realizados em sala de atendimento elas eram realizadas muitas vezes nos corredores da unidade ele permanecia rodando dando voltas na unidade em alguns momentos ele chegava antes do atendimento ele ficava rodando em volta da unidade ele pouco falava comigo mas ele trazia histórias ele trazia histórias que ele gostava de de contar e ele pedia para que a técnica recalesse essas histórias e aí a técnica começou a perceber que ele falava muito porque as histórias que ele trazia era a história dele era o sofrimento dele era a dor dele era a subjetividade dele né e aí quando a gente faz quando quando a técnica começou a fazer isso ela começou a entender essa lógica desse sofrimento desse quadro inclusive começou a levar para a equipe para que possa pudesse ser feito um redirecionamento desse cuidado né o que que aquele aquela voz que ele escutava né o que que ela trazia de elementos para que a equipe se 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 sentisse tranquila inclusive para montar o o PPS dele né e aí a partir dessa sensibilidade foi se construindo uma forma de cuidado com ele em nenhum momento a técnica pediu para que ele não rodasse em volta do serviço em nenhum momento ela o obrigou a entrar na sala né de atendimento porque lugar de atendimento tem que ser na sala de atendimento em nenhum momento ela ela falou para ele falar ao invés de escrever né não porque ali a finalidade não é o controle nem o ajustamento de conduta ele não estava a técnica não estava ali para para querer que ele parasse de rodar até porque aquilo era a dor dele né ela não estava ali para pedir ela não estava ali para fazer com que ele falasse mais com que ele fosse um menino mais expansivo ou que ele ela não estava ali para que ele depois de um tempo começasse a entrar na sala para ter o atendimento né não ela não estava ali para isso ela estava ali para entender aquilo que ele estava trazendo de ai desculpa bati de novo de de sofrimento e a partir daí ela conseguisse de alguma forma cuidar né é isso é cuidado né é isso é se opor ao controle e ajustamento de conduta esse não é o lugar da saúde mental né esse é o lugar daquele cuidado lá atrás né onde me dizia que aquela criança ela não era uma criança ela era um serzinho que precisava se tornar gente ele precisava ser civilizado porque ele não sabia comer porque ele era agitado porque né é e hoje as nossas práticas elas têm que ser opostas a isso elas têm que ir de encontro ao real cuidado daquela criança dentro da necessidade dela né então o que é importante a gente pensar é que à medida que a gente pensa em ajustamento e à medida que a gente pensa em controle a gente pensa em padrões e quando a gente pensa em padrões a gente pensa em em algo cristalizado em enquadramento a a não particularidade né e aí a gente vai muito às vezes ao encontro de padrões morais padrões sociais né e aí é precisamos nos atentar porque muitas vezes estamos a gente se vê fazendo interpretações cristalizadas e que na realidade não vão ao encontro do que a criança realmente é tá te demonstrando naquele momento né é então aqui tem algumas frases né que 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 foram é ditas né e que foram retiradas de um contexto é onde era um profissionais de saúde né falando né que é aquela criança ela ela tem problema porque os pais são alcoolistas né usam drogas não ele tá aqui no capsi mas também né com os pais separados a mãe tem um filho um filho de cada pai de parceiros diferentes esse esse adolescente ele é difícil porque ele é criado pela avó a avó não consegue dominar esse adolescente né essa avó não tá preparada pra lidar com essa criança enfim aqui eu coloquei foram colocados alguns exemplos de falas de falas interpretativas e que são baseadas em conclusões acabadas e quando a gente fala de criança e adolescente a gente tá falando de seres que tomam um processo de constante construção né eles são um processo de serem inacabados e eles devem ser devem ser inacabados né e quando a gente fala isso a gente enterra esse processo de possibilidades que o indivíduo tem porque isso vai ser esbarrado na nossa prática né essas concepções vão ser elas vão estar presentes na nossa prática e aí a gente acaba enterrando que esse processo de possibilidades dessa criança e desse adolescente fique de alguma forma é é emperrado barrado né enfim então é uma coisa que a gente precisa pensar o sofrimento psíquico ele não deve ser institucionalizado a dor psíquica ela não deve ser ela não deve ser padronizada né o sintoma ele vem como um indicativo de que algo está descompassado mas mas ele não ele não representa o indivíduo cada indivíduo vai ter uma uma manifestação diferente da sua dor o surto da Maria é diferente do surto do João né por mais que eles apresentem uma característica né por mais que eles sejam é seja um surto mas o surto de cada um vai ser diferente né porque cada um vai manifestar a sua dor de uma forma diferente por isso eu não posso me relacionar com o outro pelo Cid né eu não posso considerar que que o Cid ele diz sobre o indivíduo ele não diz ele só o sintoma ele vai ele vai dizer que algo está descompassado e que esse descompassado eu tenho que me apropriar para saber em que sentido ele é descompassado para aquele indivíduo e a partir daí eu vou conseguir entender qual é o caminho que eu tenho que trilhar para cuidar dele né para cuidar dessa criança desse adolescente e aí isso isso fica muito claro né no caso que eu citei anteriormente quando a gente pensa que talvez se eu não tivesse escutado né que o o Joãozinho né do meu caso é o jeito que ele tinha de falar era rodando em volta do serviço era trazendo histórias toda semana para mim ler e era sendo atendido muitas vezes no corredor onde tinha um monte de gente passando talvez eu não conseguisse proporcionar o cuidado que foi proporcionado a ele naquele momento né então mas isso só foi possível à medida que a técnica né a profissional que estava ali que se vinculou a ele que se aproximou dele ela não se aproximou dele a partir de um sintoma a partir de um SID a partir de um nome que foi dado no prontuário dele né mas a partir do que ele mostrou para ela nessa aproximação de vínculo que ela teve com ele no serviço né e para finalizar pensando um pouco em todos esses desafios que a saúde mental infantil juvenil ela ela ainda apresenta eu acho que talvez o mais difícil dele seja pensar que quando a gente fala em cuidado em rede a gente está falando de um lugar desconhecido né um lugar desconhecido mas que e que quando a gente fala em desconhecido a gente pensa em infinitas possibilidades que a gente tem de trilhar né e que a gente só vai saber qual caminho trilhar se na realidade eu escutar eu tiver essa sensibilidade de escutar essas singularidades do indivíduo que está à minha frente mostrando um sofrimento psíquico né e aí eu vou conseguir criar as possibilidades que são possíveis para ele e aí eu consigo fazer saúde mental e por isso que fazer saúde mental é é construir infinitas possibilidades porque eu estou falando de infinitas necessidades né e aí por isso que é tão difícil fazer saúde mental mas que é tão importante se lançar nesse desconhecido porque a gente está falando de indivíduos né e não de patologias então acho que esse é o grande desafio da saúde mental é eu coloquei algumas indicações de leitura é duas do Ministério da Saúde é e uma específica que vai muito ao encontro dessa fala minha então se vocês tiverem essa disponibilidade acredito que seja importante vocês lerem refletirem né enfim é é Amém.